Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre diversos assuntos relacionados à espiritualidade, como almas gêmeas, chamas gêmeas, tarô, leitura das mãos, entre outros. Se você tem interesse nesses temas, já clica no gostei e se inscreve no canal. Hoje eu vou falar sobre a linha do amor ou a linha do coração. Nós já temos quatro vídeos sobre o tema leitura das mãos aqui no canal. Esse é o quinto vídeo da série. Se você ainda não assistiu aos outros vídeos, eu deixei o link aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário afixado. Queria fazer algumas observações antes de começar. A mão é a melhor ferramenta de autoconhecimento que existe. Tudo o que você precisa saber para se entender e se conhecer melhor está nas suas mãos, no formato das mãos, nos dedos e também nas linhas das mãos. Neste vídeo, nada do que eu disser, nada do que eu vou dizer aqui é positivo ou negativo. Uma coisa acaba complementando a outra. Sempre que você for analisar uma linha, você também tem que cruzar estas informações com outras linhas. Por exemplo, quando você vai analisar a linha do coração, você também tem que dar uma olhada para a linha da cabeça e para a linha da vida. Então, nada do que eu disser aqui é negativo ou positivo. Tudo o que eu disser neste vídeo, em termos de traços de personalidade, é válido para a sua mão dominante. Se você ainda não sabe identificar a sua mão dominante, assista ao vídeo onde eu falo sobre isso. Também faz parte da playlist que eu deixei aqui embaixo no vídeo. E por que isso é importante? Você vai notar, e isso é muito comum, talvez até seja o seu caso, que se você olhar para uma das suas mãos, você vai ter um formato e talvez até um comprimento diferente da sua linha do coração. Então, por exemplo, na sua mão direita você vai ter uma linha do coração mais curta ou mais longa, e na outra mão, na mão esquerda, você vai ter uma linha do coração diferente. Isso é muito comum. O importante é a sua mão dominante. Então, não deixe de assistir este outro vídeo desta série para você aprender como é que você identifica qual é a sua mão dominante. Por exemplo, no meu caso, a minha mão dominante é a minha mão direita. E a linha do coração que eu tenho na minha mão direita é bem diferente da linha do coração que eu tenho na minha mão esquerda. Então, só para deixar essa nota muito importante, tudo que eu disser aqui neste vídeo, em termos de forma de estar dentro dos relacionamentos, ou em termos de... Na parte emocional que eu vou falar aqui, tem a ver com a mão dominante, ok? Com a mão dominante, que no meu caso é a mão direita. Bom, então vamos começar. O que é que eu vou falar sobre a linha do amor, sobre a linha do coração? Então, a linha do coração, ela fala das nossas emoções e sentimentos. Então, neste vídeo eu vou falar sobre a localização. Claro, é importante você saber localizar onde é que está, onde é que fica a linha do coração na sua mão. Eu vou falar do comprimento. O comprimento é muito importante para você analisar qual que é a linha, principalmente a linha do coração, que é o que eu vou falar aqui neste vídeo, ok? Então, em termos de comprimento, você pode ter uma linha que tem um comprimento normal, uma linha que tem um comprimento curto ou uma linha que é longa, ok? Então, eu vou depois falar como é que você pode identificar esses comprimentos e também o que é que significa ter uma linha com comprimento normal, o que é que significa ter uma linha curta e o que é que significa ter uma linha longa, ok? Em termos emocionais. Vou falar também o que é que significa a linha estar mais elevada e vou explicar isso, né? Mais elevada ou menos elevada. Eu também vou falar da curvatura da linha do coração. Então, você pode ter uma linha do coração que ela é curvada ou ela tem uma curvatura para cima ou ela tem uma curvatura para baixo, ela é curvada para baixo ou ela não tem curvatura. Então, eu vou explicar tudo isso, como é que você vai identificar e o que é que significa ter uma curvatura para cima, ter uma curvatura para baixo ou não ter curvatura. E no final, para terminar esse vídeo, eu vou explicar o que é que significa quando a linha do coração não aparece na sua mão ou numa das suas mãos, ok? Tem pessoas que olham para a mão e falam assim, nossa, eu não tenho linha do coração. O que é que significa isso? Então, eu vou explicar aqui. Bom, vamos devagar, ok? Primeiro, localização. A linha do coração, ela começa, é esta primeira linha da mão, ok? Na parte de cima. Eu vou colocar aí um gráfico para você ver. Ela começa no bordo da mão, na região do Monte do Mercúrio. Então, o Monte do Mercúrio é esta região aqui e ela vai até a meio do dedo médio, que é o Monte de Saturno, ok? Só para você entender essa história dos montes, já que eu comecei a falar dos montes. Então, os montes, na leitura das mãos, são esses espaços imediatamente abaixo da base dos dedos, ok? Então, nós temos o Monte de Mercúrio aqui, nós temos o Monte de Apolo, ou também conhecido como Monte do Sol. Temos o Monte de Saturno, temos o Monte de Júpiter e depois temos o Monte de Vênus, que é esse monte que envolve aqui a região da linha da vida. Tudo bem, pessoal? Então, a linha do coração é esta linha que nasce no bordo da mão, na região do Monte de Mercúrio e vai até o Monte de Saturno ou até o meio do dedo médio, ok? Vai até a meio deste dedo. Então, começa aqui e vai até aqui. Então, isso significa que este é o comprimento normal, ok? Este é o comprimento normal. Então, começa lá no dedo mindinho e vai até a meio do dedo médio. Se a sua linha do coração tiver este comprimento, este é o comprimento normal, ok? Então, já que agora a gente já sabe o que é um comprimento normal, o que é uma linha curta? Bom, uma linha curta é qualquer linha que seja menos do que este comprimento, que vai daqui do bordo da mão até meio do dedo médio. Então, qualquer comprimento que seja menor do que isso é uma linha curta. Qualquer comprimento que ultrapasse isso, por exemplo, se você tiver uma linha do coração que termina aqui entre o dedo médio e o dedo indicador, então já é considerada uma linha longa. Se você tem uma linha que vai até abaixo do dedo indicador, então também já é considerada uma linha longa, ok? Tudo bem? Então, agora você já sabe qual é o comprimento normal de uma linha do coração, o que é uma linha curta e o que é uma linha longa. Agora, eu vou falar dos significados, o que é que significa cada uma dessas coisas. Então, começando pelo comprimento normal. Uma pessoa que tem um comprimento normal da linha do amor ou da linha do coração é uma pessoa que é emocionalmente equilibrada. É uma pessoa que tem um bom domínio sobre as suas próprias emoções. É uma pessoa que sabe dar e receber e, geralmente, ela não demora muito tempo para se recuperar de um desgosto amoroso. Ela vai ficar triste na mesma, como todos os seres humanos, quando tem um desgosto amoroso. Mas ela, por ter este equilíbrio emocional, então, quando acontece um desgosto, uma coisa negativa em termos de relacionamento amoroso, ela não demora muito tempo para se recuperar. Se a linha do coração for mais curta, então, esta pode ser uma pessoa mais independente. Aquele tipo de pessoa que não gosta muito de se comprometer, em alguns casos, pode ser uma pessoa ciumenta e pode ser uma pessoa impulsiva. Impulsiva, em alguns casos, porque as pessoas que têm o comprimento mais longo também podem ser impulsivas. Geralmente, a pessoa que tem um comprimento mais curto, ela pode ser impulsiva, porque ela, com determinadas situações, ela perde a cabeça rápido. Ela perde a cabeça rápido e acaba aquele tipo de atitude que a gente se arrepende depois. Então, isso tem a ver com a linha do coração mais curta. Agora, quando a pessoa que tem a linha do coração mais curta tem um desgosto amoroso, em muitos casos, ela não valoriza muito. Ela fica triste durante um tempo, um dia ou dois. Geralmente, aquele tipo de pessoa que vai tentar curar as mágoas com outra pessoa também pode acontecer. Mas, para além de tudo isso, a linha curta pode significar que a pessoa irá passar boa parte da vida com uma única pessoa. Isso é muito comum. Acaba conhecendo alguém em uma determinada altura da vida, começa a se relacionar com essa pessoa, casa com a pessoa e forma família, aquela coisa toda. E ela acaba ficando com essa pessoa boa parte da vida, enquanto a vida durar ao longo da vida toda. É muito comum isso acontecer. E se a linha for longa, o que é que acontece? Bom, a pessoa que tem uma linha longa é uma pessoa romântica. Ela gosta de estar apaixonada. Ela é uma pessoa que geralmente é apaixonada pelo que faz, é apaixonada pela vida. E ela gosta de sentir a paixão. É uma pessoa que é apaixonada. Ela gosta de cuidar do outro. É uma pessoa que gosta de cuidar do outro, sabe cuidar do outro. Geralmente são pessoas que são muito sensíveis. Tem grande sensibilidade. Então, o comprimento da linha do coração também tem a ver com a sensibilidade. Quanto mais longa for a linha, mais sensível a pessoa vai ser. É lógico que tem sempre pontos negativos, pontos positivos, não é? Então, a pessoa que tem uma linha longa, como eu disse, ela é mais sensível. Então, ela consegue sentir o outro. Mas também podem ser pessoas sensíveis no sentido de se magoarem facilmente. De se ofenderem com pequenas coisas. Então, uma coisa pequena, às vezes a pessoa fica super ofendida. Ok? Por quê? Por quê? Por causa da sensibilidade. Então, quando esta pessoa tem um desgosto amoroso, ela sente muito. Aquela pessoa que ela sente muito. Em muitos casos é como se o mundo acabasse. Então, terminou o relacionamento, o mundo desabou. E às vezes demoram muito tempo para se recuperar, muito tempo para sair desse estado. Passam muito tempo se lamentando. Não é via de regra, como eu falei, quando você analisa a linha da mão de uma pessoa. Você tem que analisar toda a mão. Ok? Mas é só uma base para você já ficar com uma ideia. Depois, outro aspecto da linha do amor que a gente pode observar, até por causa da localização dela, é o quão próximo da base dos dedos ela está. Porque existe um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é a meio do caminho entre a base dos dedos e a linha da cabeça. Então, eu estou colocando aí para você ver onde é que está a linha da cabeça. Ok? Então, a linha do coração geralmente ela está a meio do caminho entre a base dos dedos. E a linha do coração vai estar lá no meio. Só que a linha do coração, e isso é muito comum, a linha do coração pode estar mais subida. Ou seja, ela pode estar mais próxima da base dos dedos. Sim? Ou ela pode estar mais distante da base dos dedos. E nesse caso, mais próxima da linha da cabeça. Então, basicamente é assim. Quanto mais subida... O meio do caminho, exatamente o meio do caminho, é o equilíbrio. Ok? Que equilíbrio, Denis? O equilíbrio entre o emocional. Então, quanto mais para cima, mais emocional. Quanto mais para baixo, mais racional a pessoa vai ser. Se está mesmo a meio, então aí é o ponto de equilíbrio. Então, a pessoa tem o equilíbrio entre a parte racional e a parte emocional. Ok? Quanto mais subida, quanto mais para cima, mais emocional a pessoa vai ser. Quanto mais para baixo, quanto mais próximo da linha da cabeça, mais racional a pessoa vai ser. Está bem, Denis, mas o que é que significa ser mais emocional? O que é que significa ser mais racional? Bom, quanto mais subida, quanto mais para cima a linha estiver, mais emocional a pessoa vai ser. Significa que ela vai ter uma tendência maior de decidir, de tomar decisões. E as ações dela vão ser todas por aqui, pelo coração, pela emoção. Ela vai decidir e vai agir pela emoção. Quanto mais a linha do coração estiver próxima da linha da cabeça, estiver mais abaixo, mais a pessoa vai decidir aqui pela razão. Portanto, mais racional a pessoa vai ser. Se ela estiver a meio do caminho, então existe um equilíbrio entre o emocional e o racional. Tudo bem? Depois, tem a questão da curvatura. Da curvatura. Estou colocando aí uma linha do coração que está curvada para cima. Ok? Quando a linha do coração tem essa curvatura para cima, não importando muito o comprimento, basta ela ser curvada para cima, a pessoa tem uma forma mais aberta de se relacionar com os outros. Ok? Geralmente são pessoas mais sensíveis, pessoas que se ligam com o outro mais facilmente e pela emoção. São pessoas que são mais abertas emocionalmente. São pessoas que muitas vezes não têm problema em falar de assuntos que têm a ver com o coração, com outra pessoa. Se abrem mais facilmente. Ok? Não se esqueçam que quanto mais para cima, mais emocional. Portanto, a pessoa que tem a curvatura para cima, ela vai ter uma forma mais aberta de se relacionar com os outros. Ok? Agora, estou colocando aí uma imagem da curva para baixo. Então, a pessoa que tem a curva para baixo. Então, essa pessoa, ela pode demorar mais tempo para se abrir. Então, ela não é tão aberta. Ela é aquela pessoa que demora algum tempo para se abrir com o outro, principalmente quando acabou de conhecer a pessoa, ou está no início de um relacionamento. Ela pode demorar algum tempo para confiar no outro. E é aquele tipo de pessoa que vai preferir analisar o outro primeiro, não é? Faz sentido, não é? Então, o que eu falei? Para baixo, para baixo. Quanto mais para baixo, mais racional. Então, se a pessoa tem a linha do coração e ela está curvada para baixo, então é lógico que o racional vai interferir bastante. Então, ela vai ser aquele tipo de pessoa que vai analisar o outro antes de dar o próximo passo. Tudo bem? E depois, esta é a linha, uma linha reta, uma linha sem curvatura, uma linha do coração sem curvatura. Então, nesse caso, a pessoa é mais de fazer do que de sentir. Então, ela é mais prática, ok? É uma pessoa que é mais prática, é mais de fazer do que de sentir. A pessoa, ela demonstra, a forma de demonstrar afeto é por meio de ações. Ela faz algo para outra pessoa. Como, por exemplo, ela vai comprar flores, por mais romântico que isso seja, para ela, este gesto foi movido pelo fazer, não pela parte sentimental. Geralmente, são pessoas mais práticas e, em muitos casos, são pessoas tímidas. E o que é que significa quando a linha do coração não aparece na sua mão? O que é que acontece? Quantas pessoas dizem, nossa, o Denis está falando tudo isso e eu não vejo onde é que está a minha linha do coração, ok? O que é que aconteceu? Na verdade, a sua linha do coração, ela está aí. O que aconteceu, na verdade, é que a linha do coração, ela se fundiu com a linha da cabeça. Ela está sobreposta à linha da cabeça, ok? Não é que você não tenha a linha do coração. Todos nós temos a linha do coração. Só que quando não aparece nada naquele espaço que eu falei entre a linha da cabeça e entre a base dos dedos, isso significa que as duas linhas estão juntas, uma está por cima da outra. Ok, Denis? E o que é que isso significa? Isso significa que a razão manda no coração, ok? A razão manda no coração. Isso é uma pessoa, a forma dela encarar a vida é sempre pela razão, nunca pela emoção, nunca pela parte emocional, ok? Em alguns casos, a pessoa pode até ser muito racional, não é via de regra, mais uma vez, você tem que analisar outras linhas para dizer alguma coisa ao certo sobre uma determinada pessoa só olhando para uma linha, mas normalmente a pessoa, ela é uma pessoa mais racional, ok? Então, eu prefiro colocar dessa forma, a razão, ela manda no coração, sim? Então, a pessoa, ela é racional, ela é racional, tipo, sei lá, imagina, uma mãe que sabe que o filho está fazendo uma coisa que não é boa para ele, que é negativa e às vezes ela até faz vista grossa, não é? Porque, caramba, é meu filho, né? Então, ela está muito no coração, ela fala assim, ah, eu vou deixar, não sei o que. Às vezes aquilo chega num ponto que é insuportável e ela, então, vai ter que tomar uma atitude, não é? Mas uma pessoa que tenha esse tipo de linha, imediatamente ela vai tomar uma atitude pela razão. A razão vai entrar ali e vai decidir, não, 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 isso não está certo e a gente já vai resolver isto. Ok, pessoal? É muita informação, não é? É muita informação, mas já fica aqui algumas coisas. Eu quis gravar um vídeo e transmitir informação de forma a você conseguir olhar para a sua mão e identificar tudo que eu dissesse aqui nesse vídeo. Muito bem? Este foi o vídeo sobre a linha do coração ou a linha do amor. Escreva aqui nos comentários como é a sua linha do coração, ok? Deixe aqui nos comentários, partilhe com a gente como é a sua linha do coração. E se você gostou deste vídeo, partilhe com seus amigos, clique no gostei e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus